CLS 63 Shooting Brake, apenas 3 unidades desse carro para o Brasil, 5.5 V8 Biturbo, com 558 cavalos e 71,4 kg de torque, com o máximo de refinho luxo que a Mercedes-Benz tinha para E acertadamente, dona Mercedes trouxe o Shooting Brake com as 3 cilindros de banco, prepare-se para ver o maior porta-malas que eu já vi numa perua na minha vida, olha, você pode guardar um cadáver aí dentro, fala Zé, sai do porta-malas para todo mundo ver o seu tamanho, pequeno moço né, você que sempre sonhou em ter um legítimo cruzador de autobans, um foguete, um petardo, mas sempre teve medo do que sua esposa falaria, aqui está sua resposta amigo, se você está buscando o seu sonho automotivo, entre em contato conosco, desde sempre ajudando você a arruinar planos de reforma, casamento, viagens e cursos.